O youtuber desse canal comenta muito mal, o vídeo pode apresentar linguagem grosseira e não deve ser assistido por ninguém. Hey pessoas vivas que eu sou o vídeo, estamos com mais um vídeo, o jogo de hoje é terror e vamos lá, iniciar. É, 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 passa tudo, vamos andar, ver se o som tá ok. E no vídeo de hoje eu vou tentar terminar o último final, vamos lá. Porque no outro eu fiz o final ruim, e me desculpem pelo som do jogo, mas é porque meu headset é ruim mesmo, ele é péssimo. Meu headset não, não é meu fone, ele é péssimo, ele não é bom. Mas quando eu arranjar um melhor, acho que o som vai ficar melhor também. Caralho, 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 caralho. Eu não tô mais com medo disso aqui, ainda bem. É, não dá. Essa porta tá fechada. E essa aqui abriu. Boa lá, boa lá, boa lá. Boa lá, boa lá, boa lá. Ainda bem que eu não, eu acho que eu não vou tomar mais força aqui. Provavelmente não. Não sei. Ai, radioatividade, radioatividade. Oi, deu um calafreio agora. Tem um susto que eu... Quando eu joguei pela primeira vez, eu peguei, digamos assim, o susto. Só que não tava gravando. Não deu certo, deu problema. Aí. Aí eu não vou fazer de novo. E eu não vou atrás desse susto, sabe? Porque... Não quero tomar susto. É lá naquela sala da alavanca. Onde... Onde você vê a combinação da... Ai, caralho, eu tomei um susto. É, eu tomei susto. Deu uma coisa besta, mano. Gente, quer dizer... Caralho, o que foi isso? 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 Antes da sala dessa combinação, tem isso, essa parte aí que você vai entrar, e na hora que você chegar na porta, vai tomar um baita susto, caralho. O jogo é muito, filho da puta. Eu espero que vocês que fizeram o jogo, sejam até aqui, ó. Tem aquela parada lá, não tenho mais medo, eu acho, não, tomei um susto do som da radiação, cara. Não sei se podiam botar ele com a lanterna aqui também, eu acho, não sei se eu disse no outro vídeo, mas... Se vocês tiverem visto o meu vídeo que eu não analisei, né, eu dei umas dicas que não foi, assim, eu não fiz comentários. É, como é, eu não fiz um comentário bem explicado, não falei algo bem bonito e tal, mas eu fiz um comentário que pode ajudar o jogo, né, algumas coisas. E eu espero que vocês, assim, atualizem logo o jogo, criem mais fases, aumentem o jogo, sei lá. Porque o jogo tá bom, ultimamente, jogos brasileiros que estão saindo de terror, estão todos ótimos. E eu tô esperando que... e eu espero que continue assim, porque... Acho que eu ainda tenho muito o que me assustar nesse canal. Tô andando... Caralho! Mudei esses barulhos, ó. Cadê ele? Dois pra cima. Um pra baixo. Tá pronto agora a porta. Não tinha som não, mano. Ui! Já tamo no final, acho que esse vídeo vai ser bem rápido, pelo que eu tô vendo. Já que eu já tô no final do jogo. Nem susto, assim, não teve, pra falar a verdade. Vamos lá, vamos nos preparar pro final. Ó! Eu sou muito... Não, não é isso. Caralho! Não, 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 não Não tem como zerar esse jogo Não tem Um segundo depois que eu corri Acabou Olha, tem uma música do Amnesia Panic and Paranoia Parasitiv 2, Parasitiv 1 Oh Ai caralho, o som é alto pra caralho É, voltou Vou tentar mais uma vez Mais uma vez, mais uma vez Última vez, última vez Vou tentar a última vez Eu Não sei, eu pensava que ia dar pra fugir Se eu voltasse Por que isso aqui tá aberto só quando a gente coisa, não é mais Eu pensei que se eu voltasse eu podia sobreviver Mas não, dei 3 passos Acabou Corrinha Vou tentar Ir um pouco pro lado Na hora que eu chegar Eu vou tentar ir Vou ir pro outro lado Calma Ai Sai Eu vou ir pro lado Vou correr pra frente Se eu não chegasse Se eu não chegasse, dar aquela porcaria de novo Foda-se Eu vou Só não dou rejiquit Porque eu vou ter que me despedir Porque eu vou ter que me despedir Porque eu vou ter que me despedir Mas se eu não tivesse que me despedir Eu dava um rejiquit Logo nessa porra E foda-se Véio Eu espero Ai Aqui mesmo vai tá certo Eu espero que eu consiga né Opa Já ia colocar o errado Olha o som desse jogo É muito alto Olha o som desse jogo Vamos lá Agora eu entendi Os zumbis também são radioativos Puta merda Vou ter que dar aquela volta tona Vou tentar a volta Ah Filho da puta Caralho Tá bom Que pariu Vou tentar voltar naquela bosta Nunca mais contraria o jogo Nunca mais Nunca mais vou contrariar um jogo mano Nunca mais Tem um som alto aqui Eu falo muito palavrão Eu falo muito palavrão Já perceberam? Legal né? É porque eu não aguento gente É... É... Isso é coisa minha Isso é coisa minha Eu não sei porque Tipo... Quando eu tomo um susto Eu não consigo Ficar sem falar palavrão mano É tanto costume falar palavrão Que quando eu me assusto Que quando eu me assusto Eu necessito falar palavrão Pra... Pra... Ficar mais calmo Por isso que quando vocês me veem Se assustando Eu... Fico... Assim... Não muito tempo assustado Em certas horas Dependendo do susto Do pesadelo Eu quase chorei Sem brincadeira Eu quase chorei Naquele susto Mas assim Tem certos sustos Que eu demoro mais Mesmo eu falando Palavrão E apesar do que De pesadelo Eu não falei Nada Só dei um grito De medo E comecei a... Quase chorar né? Tentando me acalmar ainda Peraí Isso aqui Não tem nada a ver Uuuuh ai, 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 ai... Viuu... aulcão vai ficar entrando sangue de noКА o sol vai ficar sentindo de novo O meu computador é filha da puta, mano. Por favor, não tira o som. Corre, corre, corre. No final do jogo, o som trava. E legal, tem uma coisa que eu percebi agora, meio que um bug, que eu vim me tocar. O boneco, ele só anda pra frente e pra trás direito. Ele não anda em diagonal, não anda, tipo, na escada, ele não tá andando em diagonal. Ele não consegue, ele fica preso em alguma coisa, mesmo quando eu tô andando pro lado onde tem piso. Por, eu não entendo o porquê disso, mas... Vamos lá. A parada tá aqui, né? É um negocinho azul ali. Acho que é aquilo. É, não tem como tomar no meio do cu. Não tem como. Só tem como eu ir em direção à morte. Me desculpa. Eu pensava que tinha mais um final. Me desculpem, me desculpem por trazer esse jogo de novo. Eu podia ter trazido um jogo novo, mas... Bom, quando sai uma nova atualização, com algumas coisas novas, consertando alguns bugs que tem, ou uma fase 9 e tal, eu trago outro vídeo de terror. Bom, é isso aí. Se tiver gostado do vídeo, dá aquele like favorito. Se quiser mais ver mais vídeos como esse, se inscreve no canal. Quer me ajudar mais do que isso? Clica no link onde tem em Twitch esse vídeo. Quer me ajudar mais do que isso também? Dá uma olhada nos dois blogs que tem aí na descrição, que é o videogames da F, que eu tô de parceria. O blog 8-bits, que eu faço parte. Se inscreve no canal do L-Designer, que fez minha intro e minha ending. Se inscreve no canal do Emetios, que fez minha BG. Tem a página no Facebook Nerd, Alizando aí, que eu tô ajudando eles. Curte a página no Facebook e me segue no Twitter pra saber mais atualizações. Mais atualizações, porque eu atualizo mais no Twitter do que no YouTube, na página no Facebook. E vocês viram o vídeo de retrospectiva do ano 2012 que o YouTube botou? Muito da hora, cara. Apesar de que os vídeos mais populares do Brasil, né? É. 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 Que bote, pô, mano. Acho que... Ah, dá uma olhada nos dois últimos vídeos também. E o download do jogo vai tá aí. Eu sempre boto de todos os jogos que eu jogo, sem deles originais ou não. Eu sempre boto pro povo que não tem dinheiro pra poder jogar também. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti